Olá, galera! Eu sou o Sérgio Henrique, apresentador aqui do canal da Imobiliária Ibaiti. E eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, curtir e acompanhar o nosso conteúdo. Nós publicamos propriedades rurais e urbanas aqui no interior do norte do Paraná, na região de Ibaiti, que é considerada a cidade rainha das colinas. É uma região de interior com baixos índices de violência e criminalidade, um clima agradável, povo receptivo, um lugar incrível. Vocês vão gostar demais do nosso conteúdo, propriedades com preços de oportunidade. Quer saber mais? Vai se inscrevendo aí e acompanha o nosso trabalho, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço do Sérgio Henrique, direto para a Imobiliária Ibaiti.